Os brasileiros gastaram mais de 20 bilhões de dólares no exterior em todo o ano passado, segundo o Banco Central. O valor é recorde. A análise desse indicador econômico começou em 1947. O crescimento de 2011 para 2012 foi de 4,5%. Em 2011, as despesas de brasileiros lá fora somaram 21,2 bilhões de dólares. De acordo com economistas do Banco Central, o crescimento do emprego e da renda no Brasil explicam esse aumento.